Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Sou a Damares, da minha rotina no sítio. Quem está chegando agora, se inscreva, dá aí para mim um joinha. Pode comentar também, que eu respondo com muito amor e carinho. Vamos lá então para mais um vídeo. Olha que linda está essa daqui. Eu não sei o nome, eu sou muito ruim de identificar o nome das plantas, eu esqueço muito. Mas enfim, ela está muito maravilhosa e bonita. Olha gente, o meu pé de açafrão já está na hora de eu colher. Está bem amarelo, aquele lá já até caiu no chão. Então eu vou tentar arrancar ele. Esse é só um serviço meio durinho, mas vou tentar. Essa picareta aqui é boa. Olha. Espero que eu não caio muito dele, né? Ai, não está muito fundo. Ai, que bonito, olha. Olha. Nossa, como é gostoso coir essa coisa. Não, não ficou legal. Agora vamos no outro. Vamos ver se o outro também tem. Olha o pé dele, ó, caiu, ó. Vamos arrancar logo, ele some, depois nem acha mais. Aqui cedo está frio. Esse serviço aqui esquenta. Olha. Tem sim, olha que bonito. Olha. Olha que coisa mais bonita. Olha. Nossa, como é lindo. Eu vou espiniciar tudo no balde, galera. Esse aqui é muito bom para a saúde. A gente usar isso aqui direto, nem gripe na gente, não dá. Isso aqui é bom para plantar de novo. Esse pezinho aqui. Olha, gente, meu bardo de açafrão. Eu coloquei de molho na água para aderecer mais a terra. Agora, eu vou lavar tudo. Eu vim lavar aqui na horta, para não encher de terra a minha filha. Aí, vou estar lavando tudo, para a minha filha, para poder fazer o pozinho, né? Eu uso muito esse açafrão da terra. Eu coloco no meu suco, coloco na comida também, né? Mas eu coloco no meu suco de manhã, uma colherzinha de chá. Até já tenho vídeo aí no canal falando, né? Que eu tomo um suco de manhã. Então, e vai dar bem, viu? E não é muito suco de manhã, não. Vou estar lavando tudo aqui. Aí, depois eu mostro para vocês. Na verdade, ele molheceu bem a terra, mas se a gente for lavar na filha, pode entupir, né? Ou no tanque, pode entupir. Eu prefiro ele vim lavar aqui. Todo ano foi um pouco de açafrão. Uma época não dava nem um pingo de valor, mas agora eu dou. Depois que comecei a tomar ele, nem gripe nem mim não deu mais. Olha que raizona bonita. Então, o meu açafrão rendeu bastante, ó. Quantinha que deu. E era pouquinho pé. Eu acho que eram cinco pés só. Quatro. E aí, eu vou tirar algum para me plantar. Não vou plantar muito também, porque ele rende, né? E eu vou estar processando ele. Cortei ele um pouco, assim. Mais miúdo. Eu vou estar processando ele para me enxugar ele menos. Porque se ele secar assim, ele demora muito. E é mais difícil de fazer o processo depois. Então, eu vou estar processando tudo ele no processador. Aí, ele fica bem pequenininho. Aí, depois eu vou ver se eu vou conseguir passar ele na maquininha. Ou eu vou, depois de sequinho, eu vou bater no lidificador novamente. Porque daí ele tem que virar um pozinho, né? Ele cabe bastante. Aí, eu vou estar... Acho que se eu pusesse até inteiro, ele corta. Aí, eu vou ajudar um pouquinho, né? Aí, eu vou estar batendo tudo ele. E depois eu vou estar mostrando o processo. Como eu faço o açafrão. Todo ano, eu colho um pouco de açafrão. Eu colho e faço o pozinho. Porque ele é bem carinho no mercado para a gente comprar, né? Então, sempre eu gosto de ficar plantando o meu açafrão. Então, vamos lá. Olha como ele fica bem pequenininho. Ele não vira poque, mas ele facilita bastante depois os outros processos. Olha que cor bonita, né? Nossa, eu uso muito esse safrão. Então eu vou estar batendo tudo, aí depois eu gosto de secar ele no sol. Mas como hoje está chovendo e ele demora um pouco, aí acho que eu coloco ele no forno, a linha ali e ele pode ir secando devagarinho. Aí eu vou ver se eu ponho no sol ou ponho no forno. Vou ver o que eu faço, porque ele acho que vai uns 3 ou 4 dias para ele secar. Olha, então eu bati tudo, passei tudo no processador. Olha que assadeirada que deu. Aí agora eu vou tapando, como está chovendo, eu vou tapando no forno, né? E para ir secando, eu acho que até vou dividir mais numa assadeira, deixar mais fino, para ele secar bem sequinho. E aí para depois estar facilitando o meu processo. Eu tinha lavado ele, deixei ele escorrer bem. Aí a gente processando ele assim, logo que a gente colhe, ele fica mais macio. Ele não judia muito do processador. E aí depois a gente seca para fazer o pozinho dele. Eu deixei um pouco no forno a lenha. Depois desses dias deu sol, eu deixei 3 dias no sol secando. Aí ele ficou assim. Ficou bem sequinho. Olha a minha maquininha velha. Bem velhinha ela. E ela está morrendo a safrão. Essa maquininha aqui ela é bem antiga. Só que ela dá, o a safrão fica bem fininho. Então é isso que eu estou passando nela. Ó, se quiser mais fininho do que isso ainda fica. Muito bom. Olha, o meu a safrão deu esse pote bem grande, mas esse pequeno aqui ó. Deu bastante a safrão. Ó, ficou fininho. Tá feita a minha colheita. Eu já plantei um pouco de safrão. Já tenho plantado. E agora eu vou plantar. Minha filha ganhou uma um pouco. Vou plantar. Ó como já está brotando. Eu vou estar plantando aqui. Nesse pouquinho aqui. Vou estar fazendo uma levinha. Não preciso plantar fundo. Eu vou plantar uma distância de uns dez centímetros cada vez. Cada um. Porque as mudinhas são boas. Ou as sementes, né. Não sei como se chama esse negócio aqui. É uma semente. Eu vou serrar ele. Tá plantado. Mais uma leirinha de açaí. com a safrão. Vou estar fazendo um arrozinho com a safrão. Aí vou estar por no meu temperinho mesmo que eu faço, né. Tem. Coloquei banha de porco. Que aqui a gente só usa banha de porco. Como sempre eu tenho falado para vocês. Vou colocar um pouquinho de açafrão, né. A safrão é uma coisa forte, né. O meu tempero tem bastante cheiro verde, coindo. Eu uso açafrão em tudo. Não usava. Não sabia usar. Daí, de um tempo para cá, que a gente viu que é uma coisa muito boa. Eu comecei a usar em tudo. Ficou mais verde do que amarelo. Tem bastante cheiro verde, coentos. São temperinhos que eu já deixo pronto. Para mim não está precisando fazer tempero dia a dia. Agora farto sal. Punho o sal agora. Vou deixar cozinhar. O arrozinho saiu. Ficou bem amarelinho. Ainda está quente. Vou deixar ele aqui esfriando um pouco. Para depois eu vim almoçar. Vou almoçar agora. Vou comer o arroz com açafrão. Vou ficando agora por aqui. Deus abençoe todos vocês que ficaram até agora me assistindo. Deus abençoe muito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.